Conectados na TV em cima do lance, bicicleta azul você acompanhando aqui, é bacana né, adesivo azul Essa bicicleta foi furtada aí do centro da cidade da casa aí, é do escrivão, é do doutor Olavo É mole ou quer mole, pra você ver como se encontra a bandidagem, quem pegou a bicicleta? Esse grandão de laranja é o menor, e esse outro aqui é o Marcelo, é Marcelo bacana Tá aqui o Marcelo, cabeça baixa, furtou a bicicleta, Marcelo, você sabia que essa bicicleta aí era do doutor Olavo? Não Não, então olha pra cá, fala assim, vamos conversar bacana, foi você que furtou a bicicleta? Nós dois Nós dois, vocês iam fazer o que com a bicicleta? Vendindo Fazer o que? Vendindo Venderam? Por quanto você venderam? 80 reais 80? E tu fez o que com o dinheiro? Estava gastando Ah, estava gastando de boa, então fala assim, agora vai o seguinte, olha pra cá pra nossa lembra, a gente bateu um papo Tu vendeu por 80 contas a bicicleta Aí tu gastou o dinheiro com o que? Nós compramos comida Comida? Pra quem foi a comida que tu comprou? Pra nós dois só Pra nós dois? É... E quanto ainda tem do dinheiro? Tinha 50 reais Ainda tem 50 reais? Pegaram 50 reais Pegaram 50 contas, ainda tinha 50 contas Pegou a bicicleta, não sabia que era da casa do doutor Olavo não? Não Não sabia, a bicicleta tá de bobeira? É a primeira vez que tu assalta? É a primeira vez? Só tá começando a assaltar, né? Só pra começar ou já vai parar? Já paro Quem é teu pai? Meu pai não mora aqui não E a tua mãe? Também não Mora onde? Pra Colônia E tu mora com quem? Eu moro na casa do meu tio Eu moro pra Colônia também Ah, tu mora pra Colônia e vem pra cidade só fazer de vez em quando uma salta, é isso? Não Não, né? Só vem dar uma volta aí Só vem dar uma volta, deu um rolezinho na bicicleta azul Agora, a outra informação, Marcelo, que tu é acostumado a furtar, né? E conta aí o furto do Cibrazem e das telhas lá Não sei não, eu não tava no meu meio Ah, o menor Foi teu parceiro aí Teu brother aí Que é o cara que te Quer dizer então Que ele é menor Mas ele te ensina a fazer o furto aí, é? Não Ele não tem nada a ver, não Ele não tem nada a ver? Então só é tua, a bicicleta Só foi tu que furtou Não, a bicicleta ele tava comigo Ah, na bicicleta ele furtou Lá do Cibrazem Só tava ele Não tava não Não sei não do Cibrazem Não sabe não, né? Tá aqui Você acompanhando o nosso programa Conectados na TV Olha o Marcelo Marcelo com a bicicleta do Carioca Em cima do lance A polícia Se viu, deu o bote Foi furtado à tarde Imediatamente Deu resposta, né Carioca? É verdade E eles são muito cara de pau, né? Porque na hora que a gente fez a abordagem Eles começaram a negar, né? E aí a gente conseguiu recuperar a bicicleta E apresentar agora a delegacia O menor já tá acostumado a furtar Usa droga também E aquele caso da Cibrazem O menor tá envolvido, né? Agora Carioca A gente vê que ele falou que furtou E tava gastando dinheiro só com comida Tava com fome Isso, tinha até um refrigerante junto aí Que veio junto na hora que ele... E pra que ele vendeu a bicicleta? Vendeu pra uma senhora que trabalha em churrasco Lá nas casas populares Lá na... No novo... Na nova casas populares lá Agora a gente vê que o Marcelo aqui Tá aqui, segundo ele, é do interior A mãe mora pro interior Marcelo, a tua mãe sabe que tu furtou essa bicicleta? Tu tem parente aqui na cidade? E agora quando a família vê Olha lá, lá está o Marcelo Não deixa uma bicicleta próxima dessa criança Senão ele leva na hora, né? O Marcelo tá sorrindo Mas passando o nosso programa conectados na TV Tem também aqui a polícia O Carioca Uma motocicleta foi apreendida agora à tarde também O trabalho continua, né Carioca? É positivo Na hora que a gente tava conduzindo esses dois elementos Um nacional conhecido como Romário Que tem uma Titã branca 150 ou 160 Eu não me recordo aqui direito E a gente pediu pra eles distanciar da moto Não obedeceu a ordem A gente fez a abordagem nele Eu mesmo não tinha documentação nenhuma da moto E a gente trouxe a moto pra cá A moto tava toda irregular Documento atrasado Tava sem lacre Sem retrovisor E... E o documento ainda tava rasurado, né? Tava rasgado Então a gente caminhou pro DTA E vai ser aplicada a multa lá E avisar logo a vocês que Ficam perseguindo a polícia na hora do trabalho dela A gente pede pra se afastar Porque pode resultar outra coisa E a gente pede que tome a cautela necessária Agora Carioca A gente vê também que O trabalho da polícia está sendo reconhecido Esse é o trabalho, né? Em conjunto com a comunidade A gente vê Até outro dia falei com o delegado Que diminuiu as ondas de arrombamentos As ondas de assalto O tráfico de drogas A polícia trabalha com inteligência E como sempre fala o delegado Dando resposta pra comunidade, né? É, né? E aí a gente tá agora devagarzinho A gente tá tentando batalhar aí Pra ver se melhora, né? Porque a polícia militar tá sem viatura E carro, né? Só tá com a moto E a gente tem nossas viaturas Mas a gente o efetivo nosso é menor Então a gente tá tentando aí diminuir A criminalidade E devagarzinho a gente vai batendo Principalmente no tráfico Que resulta outros crimes aqui na cidade Tá certo, tá aí Marcelo, Marcelo Pega essa bicicleta aí, Marcelo Pega essa bicicleta aí Marcelo, pega Segura o guidão Solta a menor Dá pro Marcelo aí Pega aí, Marcelo Senta aí pra me ver A tua altura, né? Só pra me ver Dá uma sentada no pé Não quer sentar, não? Quem subiu? Tu carregou ele Ou ele te carregou na bicicleta? Hein, Marcelo? Tá sorrindo, Marcelo Tá de boa, né? Quando ele ia... Eu tava na bicicleta aí Ou como é que é? Eu tava na outra bicicleta Ah, ele tava na outra bicicleta Quem pegou você essa aqui? Quem pegou? Eu não tô Mas eu não tô de lá Eu não tenho sozinha de volta Mas você não tava em duas bicicletas, homem? Tá Mas eu tava na outra bicicleta Ah, tá Então tá certo Sobe um pouco Só pra gente ver aí Olha o Marcelo O Marcelo na bicicletinha Dá uma volta na bicicleta Opa, cuidado Cuidado O Marcelo tá sorrindo de mania Sorrindo na paz Na verdade, tá preso E agora vai ficar À disposição da justiça Tá aqui, olha Pra você acompanhando O Marcelo do interior Dando um rolé De bicicleta azul Só que agora tá preso E vai ficar À disposição da justiça É pra você Que tá acompanhando Nosso programa Tá se enforcando, né, Marcelo? Tá se enforcando Ou tá se tampando Não, tá Só tampando o rosto, né? Tá aí O Marcelo foi pego aí Com a boca na botija Tava tomando refrigerante Segundo ele Tava com fome Só que Furtou a bicicleta Deu, foi, cana É o Conectados Em cima do lance Deixando você Bem informado Com todas as informações Tá com o pau na máquina, Marcelo Sobe na bicicleta Dá logo uma volta aí Próximo